De repente acontece Desce um instante infinito E tudo se torna tão bonito Agitação Cessa Para o tempo Na intensidade Do momento Dentro de mim Se abre um portal Que me leva Além da catedral O que é invisível E conosco Se tem um caminho De silêncio Consciência ampliada Estou presente Livre da agitação Da minha mente Além da tranquila Calma e relaxada Coração Além do tempo Além do tempo Nessa paz Do refúgio O que é invisível Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Amém. 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 Amém.